Sempre que leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Que alegria! Eu também queria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim De olhar os seus olhos, serenos e meios Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo E ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela Não creio, não creio num Cristo vencido Cheio de amargura, semblante de dor Eu creio num Cristo de rosto alegre Eu creio num Cristo que é vencedor E um dia também Olha a nossa esperança Olha a nossa esperança Eu creio num Cristo que é vencedor E o seu rosto verei a Jesus Como ele é Amém! Amém!